fala aí galerinha do youtube tudo beleza hoje fazendo um vídeo aqui a gente vai mostrar o vip desse mês no grau online clássico e eu vou lá dar um rolê na ilha vip e aí e aí e aí e aí Vamos ver o VIP desse mês aí, se tá da hora, ou se não tá, como aí. Já foi, ok, começou o VIP, deixa eu ver o mais aqui pra cima, vamos lá, vamos lá. Bora lá ver o VIP, calma aí, é o VIP desse mês, alguém aí. Bora. Tem um azul, galera. Vou falar a verdade, não gostei desse. Não gostei, mano. Desce. É muito feio. Ops. Vou terminar agora. Agora. Pois é, galera, o vídeo vai ficar por aqui, beleza? Deixe seu like aí. Vou tirar o print aqui, né, mano? Valeu. Tchau. 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 Tchau.